A gente vai conversar no começo, a cantora se organizar A cantora saiu correndo com o marido Simbora! Agora vai, hein! Brigadora Com o dedão zangado Tá batendo Chuta no talo Com o dedão tá doendo Pega a metralhadora aí As ericadoras vão do Trá, trá Trá, trá Trá, trá Mas bonitinhas vão do Trá, trá Acelerou! As ericadoras vão do Trá, trá Trá, trá Mais bonitinhas vão do Trá, trá Inscreva-se Só tem moça bonita aqui em cima Cadê o crentino? Tá redondado, o carro tá batendo O prédio tá notado, o corredor tá doendo Pega a metralha agora e dá Trac, 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 trac Assim que agora nós vamos entrar Trac, trac, trac Trac, trac, trac Assim que agora nós vamos entrar Trac, trac, trac Acelerar a mão Trac, trac, trac As bonitinhas vão entrar Trac, trac, trac Trac, 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 trac Segura aqui agora